Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Infoencer. Nesse vídeo de hoje, narrarei para vocês a curiosa história de Simon Baker e sobre um artifício inusitado do nosso incrível cérebro humano, que ficou em evidência, sobretudo, graças a uma enxaqueca moderada, na tentativa de atenuar uma dor de cabeça que apresentava-se um pouco mais forte do que o convencional Simon Baker, decidiu entrar no chuveiro e tomar uma ducha quente. No entanto, para o seu mais completo espanto, ele vivenciou algo completamente esquisito. Ao observar o chuveiro, erguendo sua cabeça para cima, notou que as gotas de água no banho pareciam estar paradas. Esta sensação incomum, todavia, permaneceu por apenas alguns segundos e, após esse episódio, a água voltou a cair regularmente, como de costume. Em suas próprias palavras, Baker afirma que, de fato, era capaz de contemplar cada pingo de água de maneira individual, como se eles estivessem congelados e, de alguma forma, paralisados no tempo, sendo que o retorno gradual do movimento da água pareceu até mesmo ocorrer em câmera lenta. À beira dos seus 40 anos de idade, essa inexplicável passagem poderia ser interpretada como uma crise epilética, um acidente vascular cerebral ou até mesmo um aneurisma. Entretanto, o fato mais curioso dessa história é que, além destas possíveis causas orgânicas citadas, esta sensação de, literalmente, sentir o tempo parar pode, inclusive, acontecer com qualquer indivíduo que passe por determinada emoção extremamente forte. Para elucidar o acontecimento, sobretudo, cabe destacar que, apesar de sua extrema complexidade, o nosso cérebro humano, entretanto, não conta com os receptores específicos para a medição do tempo, apesar de, todavia, possuir mecanismos intrincados e bem sofisticados, dedicados exclusivamente à percepção temporal, atuando como um tipo de relógio interior que marca, de forma subjetiva, a passagem do tempo. Este relógio cerebral, contudo, pode ser abalado por emoções extremas e, aliás, igualmente por receptores de outros órgãos processoriais. Exemplificando isso com os avanços da neurociência atual, descobriu-se que, verdadeiramente, quando sentimos emoções intensas, a maneira como nosso cérebro processa o tempo acaba sendo comprometida alterada e alterada. Embora ainda não se conheçam as causas precisas e, tampouco, motivo desta alteração da percepção temporal no cérebro, supõe-se que algumas alterações fisiológicas, sobretudo desencadeadas pelos sentimentos de medo, como a dilatação das pupilas, o aumento do batimento cardíaco e da pressão arterial, modifiquem e influenciam o funcionamento regular dessa espécie de relógio interior, afetado pela oscilação brusca das nossas emoções. Apesar de ainda ser uma incógnita, pesquisas recentes efetuadas por pesquisadores suíços, contudo, insinuam que uma área do córtex visual em nosso cérebro, aparentemente, parece assumir o papel de cálculo da passagem do tempo. E neste estudo, especificamente, um grupo de sujeitos voluntários, através da criação de um campo magnético, tiveram a interrupção intencional das suas atividades no córtex visual. Com isso, os cientistas notaram algo muito interessante e promissor. Estes indivíduos, sobretudo, passaram a apresentar uma notada dificuldade para seguir a movimentação de alguns pontos que eram exibidos na tela de um computador, sendo que, de fato, os pontos tornaram-se, inclusive, incapazes de mensurar por quanto tempo esses pontos permaneceram no monitor. Embora não seja possível se afirmar com convicção, importantes avanços como esses sugerem a existência de um cronômetro cerebral que pode ser excitado e ligado mediante fortes descargas emocionais. Nas experiências vivenciadas por Becker, provavelmente, a água quente do banho, ao minimizar o fluxo sanguíneo em seu cérebro para irrigar outras extremidades de seu corpo, tempo, tenha intensificado a percepção desse distúrbio, provocando as sensações descritas de congelamento das imagens, como uma alteração momentânea do processamento do tempo. E você já passou ou conhece alguém que já tenha passado por uma experiência similar a essa? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!